bem pessoal eu vi um pequeno vídeo mostrando a capela e agora um pequeno vídeo mostrando o que sobrou da estação de leitão da cunha poderia estar reformada né é um lugar muito isolado de tudo um boizinho ali ó bezerrinho mas está em abandono poderia ter uma estação de turismo de colocar uma trilha ali dentro não sei se dá pra ver bem abandonado pessoal ó ó porta está aberta aqui olha rapaz porta dupla abre aqui ó tem uma outra por dentro abre por dentro fecha por dentro e por fora legal feito com o próprio aqui possivelmente seria a bilheteria comprar o ingresso o empurro lá dentro deixa eu ver aqui já vou guardando moto ali dentro olha o tamanho do leitinho a altura a altura é isso aí pessoal vamos ver aqui mais a frente que eu tô vendo barulho de água já voltamos vamos entrar aqui olha ali embaixo e depois tem uma placa com a trilha ali vamos ver mais ou menos o que que é ali tem uma casa ali também já voltamos o pessoal ao lado aqui da estação uma casinha bem antiga já foi usado até para pasto pasto não para os gado só sobrou o tanquinho só sobrou o tanquinho pessoal só sobrou o tanquinho pessoal ó ó ó caixa d'água rapaz ó a estrela antiga pra caramba essa estrela antiga hein aqui aqui era o banheiro já não tem mais nada ó ali era descarga tinha um vaso ali também a pia banheirinho trouxe aqui deveria ter a sala a cozinha é aquela cozinha tá com cara de ser a cozinha aqui a sala e um quarto então bar aqui ó talvez para os gados aqui aqui deveria ser a sala aqui deveria ser a sala vamos ver visão aqui fizeram ela em cima desse elevado ó 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 tá caindo ó toma cuidado a bichona aí ó olá ó só esperando o bote só que diabo rapaz ali tá caindo mesmo ó o chão tá derrubando tá afundando aqui tá afundando tudo eu não vou nem ali não ó já caiu tudo o chão o chão aqui tá esquisito até que a casa é grandinha ó é tão pequena como imaginei não era grandinha ui que susto rapaz aqui que é complicado pode ter escorpião Deus me perdoe essas telhas aí só vou ter aqui as telhas da época tá bem bravo aqui pessoal bem bravinho é isso aí vamos sair por aqui aí pessoal sobrou da casinha aqui ao lado de da estação aqui uma árvore me chamou atenção a sombra que ela dá e esse elevado aqui ih rapaz mataram alguma coisa ali pessoal ó tem um bicho morto ali acho que tá mais perto acho que tá mais perto ih um bombe eu acho alguma coisa ali ó será que dá pra não aperto aqui pra vocês verem aqui ó aí pessoal tá pena aqui ó um animal cachorro matou algum uma ave aí e aí e aí e aí e aí e aí e segue um caminhozinho para lá pessoal um pouquinho a casa por fora a base e vamos prosseguir e aí ó a base que eu falei pessoal aí ó a base da casa que bacana ó pedra e não tem cimento não acho que isso não é cimento espécie de barro ó espécie de barro com cimento com cimento não barro com pedra e aí nela toda embaixo ó e aí tem vários tipos depois ó tijolinho comum nessa parte aqui depois volta lá aquela parte de trás mais antiga só tijolinho e passou várias intervenções mas a base continua a mesma isso aí pessoal vamos continuar e aí e aí e aí pessoal vamos entra aqui Ih, caramba, tá cheio de marimbondo pessoal, ó, cheio de marimbondo, olha ali pessoal, cheio de marimbondo, ó, ó, a cava tá infestada de marimbondo pessoal, acho que não vai dar pra entrar aqui não, casa infestada de marimbondo, pode falar alto, entro, 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 tá infestada, 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 devagar. Eu vou deixar aqui, pessoal. Eu vou deixar aqui, pessoal. Tem que ser um, mas muito mais bom aqui, muito mais bom Banheiro, cama pessoal Ficou a cama aqui Tem uma arara morta aqui pessoal, ali, uma arara morta Algum bicho pegou Tem uma cama aqui ó Ah, que pena pessoal Um papagaio ou uma... Um papagaio ou uma calopsita pessoal Um papagaio ou uma calopsita, alguma coisa assim ó Morreu aqui ó Tadinho Já faz muito tempo Que ela tá aí ó Tem um colchão da cama Engraçado pessoal, colchão da cama todo picado Será que era assim mesmo? Assim ó É Um papagaio ou uma calopsita Um papagaio ou uma calopsita Aqui ó Tem que ser outro quarto Entrada lá Um quarto Banheiro aqui, outro quarto E aqui ó E aqui ó E aqui ó Um fogão Um fogãozinho a lenha Um fogãozinho a lenha Já roubou a chapa Ó Ó Não foi Tanquezinho de concreto Enquanto a gente lavou roupa aí Enquanto a roupa foi lavada Sabão A janela Tem muito marimbondo aqui Tem muito marimbondo aqui Pra falar abaixo Esse aqui devia de ser Um jardim Dá uma olhada até ali na frente E aí pessoal Aí pessoal Vambora Isso aí pessoal Mas aviso E daqui dá pra ver A igrejinha Lá embaixo Que a gente tava Isso aí Vamos de novo pessoal Vambora Sai por aqui É isso aí pessoal Uma casinha abandonada Pequena Parte da frente com muito mato Até a próxima Até a próxima pessoal Deixa o seu like aí Tchau 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 Tchau